Está aí mais uma coisa que eu posso acrescentar ao meu currículo. Narrar um jogo de videogame. Nunca tinha feito isso. E evidente que isso aí, durante seis anos, eu fui o narrador oficial do PES. E aí, 17, no começo do ano, eu já avisei que não ia fazer, porque algumas coisas que eles prometeram para mim não cumpriram. Vai perguntar o quê? Dinheiro? Não. Eu gostaria que na capinha do joguinho tivesse narração, Silvio Luiz, comentários, Mauro Betti, não custava nada. Todo ano eles prometiam. Quando saiu o jogo, não estava lá. Depois eles andaram desleixando um pouco na edição do jogo. Tem jogo que você vê uma desconexão muito grande entre aquilo que eu falo e o que está acontecendo. E os caras metiam o pau em mim, como se eu fosse o culpado dessa edição ter saído errada. Cansei de responder e-mail. Pô, vai reclamar com a Konami. Vai para o Japão, reclama com os caras, pô. Não tenho nada com isso. Então, isso aí começou, sabe, a mim encheu o saco. Encheu o saco, encheu o saco. Aí eu resolvi, falei, olha, quer saber de uma coisa? Logo no comecinho do ano, falei, não vou fazer. O cara que era representante da Konami aqui me ofereceu uma plaquinha, tudo, muito bem, tchau, acabou, fui embora. É trabalhoso. Eu vou contar para você que é trabalhoso porque você recebe um script que você não é obrigado a seguir aquilo. Você é obrigado a incluir naquela frase alguma coisa que você queira. Para você ter uma ideia, você tem que, às vezes, a mesma jogada com quatro ou cinco situações diferentes.